Aconteceu aqui em Curitiba no dia 26 de outubro a Elixir Curitiba, aqui estão os slides de três apresentações que aconteceram e essa aqui é do Vinícius Alonso, é sobre ela que eu vou falar aqui. O que esperar do sistema de tipos em Elixir? Então foi apresentada por Vinícius Alonso, engenheiro de software, mestrando lá no programa de pós-graduação em computação aplicada da UTFPR Curitiba e ele trabalha nessa empresa aqui chamada Solids e vejam que o José Valim, ele escreveu no blog dele em 2022 sobre o futuro dele com Elixir, tipos baseados em teoria de conjuntos. Então ele escreveu esse blog post, tá lá no blog, a linguagem tem um blog, a maioria dos posts, se não todos, os posts são do José Valim. Então ele fez a apresentação quando Elixir completou dois anos e eu acho que ele já tinha começado a trabalhar com o Giuseppe Castagna, que é um professor lá na França, italiano, mas é um professor lá na França, e o Guillaume Dubocchi, que é um aluno doutorado do Giuseppe Castagna. E de certa forma, não sei dizer qual é a relação completa aí, mas o Giuseppe Cavallin, ele tá meio que co-orientando, co-participando desse trabalho, eles já publicaram artigos e um deles foi de autoria dos três. Então o Vinícius falou que já houveram tentativas de tipos em Erlang, lembrando que Elixir é uma linguagem de programação funcional concorrente, cujo código compila para máquina virtual de Erlang, a BIM, A BIM, então muitos anos atrás, não sei quantos anos, vamos abrir aqui, A Practical Subtyping System for Erlang, A Practical Subtyping System for Erlang, tá aqui na biblioteca da CM, 1997. Então veja, muitos anos atrás, teve essas tentativas, essa tentativa de ter um sistema de tipos para Elixir, dois caras muito famosos na área de programação funcional, Marlow e Wadler, não foi muito pra frente, pelo menos não foi incorporado a linguagem Erlang. E aí tem esse material aqui ó, o Castanha é o, eu acho que ele, ele que criou esse artigo aqui, acho que é 2005, na verdade ele criou o sistema de uma tipagem baseada em conjunto, Seth Theoretic, ele tem essa linguagem aqui que tem um nome horrível que criou para mim, seduce, seduce, em inglês é seduzir, mas como ele é italiano, eu só lembro do Ducci, quem não sabe quem é o Ducci, só procure fotos dele de cabeça para baixo. E alguns dos objetivos do... Ah, é importante, seria melhor o Vinicius que eu vou estar apresentando essa, esses slides aqui, eu vou tentar agendar depois com ele, mas eu vou falar algumas coisas, né? Então, um dos objetivos de tipagem é ajudar na documentação, né? Se você coloca tipos nas suas funções, vai ser uma espécie de documentação para o seu código. Então, por exemplo, essa função aqui, se eu coloco em Elixir, por exemplo, a gente já tem, que é uma coisa que vem de Erlang, os chamados type specs, então tá aqui dizendo, ó, arroba specs, então eu tô dizendo, ó, e é meio repetitivo, né? Porque tá aqui, arroba spec, subtract, aí subtract de novo, integer, 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 então eu tô dizendo, essa função subtract, ela recebe dois inteiros, retorna um inteiro. Mas para eu realmente checar isso aqui, não sei que eu use o... Qual é o nome dele? credo, não? Dialyzer? Os dois, não sei. Você precisa ter esse... Quer dizer, se eu usar esses dois aí, eu tenho como checar. Mas assim, eu particularmente, eu não gosto de usar. Então, quando eu realmente preciso, o que eu gosto do Elixir atual, quando eu realmente preciso checar o tipo, eu coloco esse when, when is integer a and is integer b. Se pra mim não é um grande problema, se eu posso deixar quebrar, let it fail, deixar falhar, eu simplesmente não coloco nada, não coloco arroba spec, não coloco nada. Então, a ideia, e aí o Vinicius colocou esse exemplo pra ser uma... mostrar como seria uma evolução bem direta, né? Então, ao invés de eu fazer tudo isso aqui, que eu tenho em Elixir já, eu colocaria esse sinal de cifrão aqui, o dólar. Então, a brincadeira é que o dólar é de onde o dinheiro vem. Então, assim que Elixir tiver tipos, vamos ter muitos empregos, muitas empresas usando Elixir, muito dinheiro. Mas veja, ainda assim, eu acho que assim que... Veja, isso aqui não roda em Elixir. Então, assim que isso for possível, que eu puder dizer, olha, o tipo dessa função subtract, ele recebe dois inteiros, retorna o inteiro, na verdade... É, recebe dois inteiros. Assim que a gente tiver isso, esse when aqui, acho que vai passar a ser dispensável. Então, ou você coloca o tipo ou coloca o em. Os dois, pra mim, não faz sentido. Então, vai ser uma espécie de contrato, onde você vai dizer, olha, essa função aqui tem que... Pra ser chamada, você tem que seguir o contrato, tem que passar inteiros pra ela. E tem que garantir que o que você tá passando pra ela são inteiros. Aqui ele dá um exemplo de outra função. Então, de novo, a função negate, que simplesmente dá o... Se o valor for em primeiro lugar. São só inteiros. Então, inteiros podem ser positivos, negativos ou zero. Se ele for zero, ele vai retornar menos zero, que é zero. Se ele for um, vai retornar menos um. Se ele for menos um, ele vai retornar um. Esse aqui é uma função... Ah, esse aqui é o subtract de novo. Ah, sim. Esse aqui, na verdade, é... Se eu defino o subtract aqui, desse jeito, como a mais negate, e eu tô dizendo aqui que o segundo argumento tem que ser inteiro, então, o tipo dessa função aqui vai ser verificado e vai dizer, não, tá certo. Por que que tá certo? Porque, ó, o negate tá lá dizendo que ele é inteiro inteiro, e aqui eu tô pegando um b, que é inteiro, e eu tô passando pro negate, então vai dar certo. Se por acaso, aqui, esse negate aqui fosse um negate, sei lá, lógico, true, false, false, true, aí ia dar um erro de tipagem aqui. Então, acho que é mais ou menos essa ideia de você incluir os tipos. Mas, por exemplo, e agora? Vamos dizer que eu mudei, não, agora eu quero, quero usar toda a flexibilidade que o LX me permite, e eu quero ter um overloading aqui, uma sobrecarga, dizendo, ó, eu tenho, eu posso também, eu posso ter uma função negate, que tanto, se ela recebeu inteiro, ela retorna menos desse inteiro, mas se ela receber um valor lógico, um valor boolean, true ou false, ele retorna not true ou false. Então, se receber true, retorna falso, receber falso, retorna true. E aí? E aí, quando eu for compilar essa função aqui, ó, veja, eu mudei o negate, aí eu volto pra compilar esse aqui, aí vai dar esse problema. Olha, o mais, o mais não trabalha com boolean, e o negate tá dizendo lá que o negate pode ser boolean, pode retornar boolean, mas aí a pessoa pode dizer, não, mas peraí, o negate, ele só vai retornar boolean se ele receber um boolean. Tá aqui, ó, se ele receber um boolean, ele retorna boolean, mas se ele receber, se eu sei que ele recebe um inteiro, que é o caso aqui, pela definição subtract, se eu sei que ele vai receber um inteiro, eu sei que o negate de B vai receber um inteiro, então você não devia estar me mostrando essa mensagem de erro. Tá errado essa mensagem de erro. Esse type warning, não é nenhum erro, né? É um warning, um aviso. Aí é que entram os set theoretic types, que pra mim, principalmente essa parte de interseção, eu apanhei, eu acho que eu tenho outro vídeo, eu não me lembro se tá em português ou inglês, se eu tenho um outro vídeo sobre isso, como eu apanhei pra entender isso aqui, mas basicamente é isso aqui. Eu defino, veja, é muito simples entender, o que na verdade foi difícil pra mim foi entender que a interseção não era bem uma interseção. Era mais uma união, mas também não é exatamente uma união, mas enfim, vamos ignorar... Um dos problemas da gente aprender alguma coisa nova é querer encaixar essa coisa nova numa coisa antiga que você já sabe, que é também às vezes algo que ajuda. Essa semana mesmo a gente publicou a entrevista com a Lívia Barbosa, Lívia Almeida Barbosa, lá da Remote, ela falou que pra ela ajudou muito fazer essa ligação com coisas que ela já sabia. Mas nesse caso aqui me atrapalhou, então... Vamos ver. Esse é o tipo certo pra essa função aqui. Ele tá dizendo, olha, se eu receber inteiro, é garantido que eu vou retornar inteiro. E, se eu receber um boolean, é garantido que ele vai retornar um boolean. Agora... É... Voltando lá. Agora não vai dar mais essa mensagem de erro. Se eu definir o tipo... Veja... E aí é uma questão de... Cadê o... Não, voltando... Cadê o negate? Esse aqui. Esse tipo aqui não tá errado, mas ele tá aberto demais. Esse tipo aqui já fechou mais. Ele já tá dizendo que o outro... Ele dizia, olha, ele pode receber um inteiro ou booleano e retornar um inteiro ou booleano. Esse aqui fechou mais. Ele tá dizendo, olha, se recebeu inteiro, vai retornar inteiro. Se recebeu um booleano, vai retornar um booleano. Aquele tipo aberto demais daria problema no Subtract. Esse aqui não dá mais problema. Porque ele sabe, olha, se eu receber um inteiro e eu sei que eu tô recebendo um inteiro aqui dentro do Subtract, Eu vou retornar inteiro. Então... Veja... Ele adiciona um grau de complexidade. Você vai ter que saber definir corretamente o tipo. E vai ter que se preocupar em definir um tipo que não quebre o seu código. Aqui é uma função pra fazer a negação... Ah, essa aqui é somente pra negação lógica. É, eu já digo assim, eu não gosto dessas negações lógicas que aceitam o new. Pra mim, devia ser só true, true, false, false. Mas o pessoal gosta de trabalhar com esses valores truth, né? Então, o new seria um false, na verdade. O new age como falso. Então, se ele receber false ou new, a negação disso é true. Se ele receber true... Na verdade, aqui do jeito que ele tá dizendo, se eu receber qualquer outra coisa, ele retorna false. Talvez, porque qualquer outra coisa pra ele seja true. As únicas coisas que são realmente false... Quer dizer, qualquer outra coisa que não seja false e new e true é true. É tipo true. Tipo true. Gostei dessa... Dessa ideia aqui. Então, qual seria o tipo dessa função? Aqui, ó. Se ele receber false ou new, retorna true. Se ele não receber false ou new, retorna false. Veja, o problema pra mim aqui é que meio que parece que tá redundante, né? O que tá no tipo tá no código repetido. Então, vai ter que ter uma checagem boa do tipo em relação ao código. Além de dar pra pessoa um trabalho extra, que é ter que escrever o tipo e a função antes. Bastava você escrever a função. Tudo isso em nome de proteger de erros. Então, talvez compense. Polimorfismo com inferência de tipos locais. Utilização de polimorfismo com a tipagem estática. Aqui é o map. Então, isso aqui é o map em elixir básico, né? Então, o map, ele recebe uma lista e uma função. E ele começa aplicando essa função à cabeça, esse h de head, cabeça da lista. E depois aplica a função ao tail, ao resto da lista. Se ele receber uma lista vazia, ele retorna uma lista vazia. Como é que vai ser o tipo disso aqui? Então, ele tá dizendo, olha, ele tem que dizer que a é um termo, b é um termo. E que ele vai receber uma lista de a, vai receber uma função que leva de a a b. E o que ele vai retornar é uma lista de b. O resto não muda. Então, veja, eu tinha a função. A função, pra quem conhece elixir, essa função map tá suficientemente clara. Pra eu escrever um tipo, eu tenho que dominar a sintaxe de escrita de tipos e escrever o tipo corretamente. Protocolos. Utilização de protocolos pra tornar a tipagem mais flexível. Então, eu vou definir um tipo chamado... Veja, tudo isso aqui são propostas. Ainda não entrou na linguagem, ainda não finalizou nem o trabalho de proposta mesmo. Mas, talvez um dia entre na linguagem. Era essa a ideia da palestra do Vinicius. O tipo aqui, traversable. Ele é um tipo que é do tipo enumerable e collectable. Então, isso aqui teria que estar... Já está definido, de alguma forma, os protocolos no... De alguma forma, não. Já está definido no LX, salvo engano, esses tipos. E aí eu vou definir um novo tipo traversal, Que tem que ter características dos dois. E aí eu vou ter uma... Uma função echo, que vai fazer um enuito. De var var. Eu entendi esse var var. Echo Iostream. AA. Mas, o que que o Iostream faz? Deixa eu abrir aqui um terminal. Clear. Ix. IO. String. É. Não. Def. Echo. Var. Do. Enum. Intu. Var. Var. Ent. Ah não. Eu não posso fazer isso em LX. Def. Module. M. Do. Echo. Var. Do. Enum. Intu. Var. Var. Ent. Ent. E agora eu faço aqui. M. Echo. IO. String. A. A. É. Então isso aqui já funciona em LX. A única coisa que eles fizeram aqui foi para simplificar. Eles não colocaram a definição do módulo. Mas, isso já funciona. Então eu posso criar um String de entrada e saída. E esse enum intu eu realmente não sei. Mas, é. Vamos lembrar aqui. Deixa eu dar um CTRL C. Ix. Help. Enum.intu. Intu. Ele recebe um inumerável e um coletável. Interessante porque o enum intu, do exemplo, ele tem dois. em um ponto intu. Um vírgula, um vírgula dois vírgula três. caroaventos. Dois. E um alícia vazia. Eu não consigo fazer isso porque, ah, talvez eu consiga fazer isso aqui, deixa eu ver Não, não consigo Mas, ele tá mostrando, esse aqui, eu preciso Tem uma função, tá dizendo o seguinte, olha, pega cada um dos elementos de 1, 2, 3, coloca nessa lista vazia Mas, pra colocar, então por isso que ele tem que ser enumerable, pra ele poder ir do 1 pro 2 pro 3 E collectable, eu não sei porque que ele tem que ser collectable, mas ele vai pegar cada um desses E vai poder colocar dentro dessa lista vazia aqui Deve ter formas mais interessantes de usar esse enuito Aqui tem o exemplo, aqui, do enuito com dois maps, né Ele coloca um map dentro de outro map Ok, então, a questão só aqui é que ele tá dizendo que o A, que vai ser o que vai ser mostrado na tela, recebido e mostrado na tela Vai ter que ser do tipo traversable de string Pattern matching e guardas Utilização do pattern matching e guardas Pattern matching e casamento de padrões Nas definições da tipagem estática Então, nesse caso aqui, exemplo de pattern matching, negate, notx, notx, case, exemplo com case, exemplo... Isso é só definindo, mostrando como ele vai definir essa função, como ele poderia definir essa função negate De duas formas diferentes Mas a questão aqui, que eu não entendi é Exemplo do mesmo código utilizando case e guards Ok, mas cadê o tipo? Só, acho que talvez o que o Vinicius quis dizer aqui é que com o mesmo tipo você pode definir várias funções diferentes E aqui um tipo result É aqui, ó, ele tá definindo um tipo Que vai ser assim, olha, a saída vai ser ok ou erro O socket vai ser socket ou vai ser uma mensagem, timeout ou delay, integer Então, aqui tá definindo uma função handle Que a entrada dela vai ser um result Então, a entrada dela vai ser um output Que pode ser ok ou erro E, se for ok, vai ser um socket Depois, ou um message Ou ainda isso aqui Ou um message que vai ter ou timeout ou delay integer Então, por exemplo Ele só vai ter message Quando O output for error Então, se for ok Ele não tem como ter o O message Ele só vai ter socket Porque senão ele não usou aqui Ah, não Agora eu entendi Isso aqui Ele tá dizendo Ó, se você definir essa função handle Desse jeito aqui Ele vai dar um type warning Ele vai dizer Olha Você lidou do caso Que o output é ok Ou você lidou com o caso Em que o output é ok Lidou com o caso Que o output é Mas você lidou com o caso É, lidou com o caso Em que o output é error Mas você não lidou com o caso Mas você não lidou com algum caso Ah, você não lidou com o caso Em que o output é error E a message não é timeout A message pode ser também Delay integer Aí aqui, não Ó, você lidou com o caso Em que o output é ok Lidou com o caso Em que o output é error E faltou lidar com o caso Em que Ué Ah Não, aqui É, o problema às vezes Desse trabalho É que ele mostra Os avisos Que ele vai te dar Mas ok Quando é que dá certo Que é um artigo científico Falta espaço Faltou mostrar Qual seria uma definição Ah, vai ser no próximo É, de novo Estou aqui criticando O trabalho dos outros Mas, assim Eu prefiro quando mostra A forma correta E depois mostra a forma errada Então a forma correta É a seguinte Ok Se output for ok Faz isso aqui E retorna o socket Se o output não for ok Então ele vai ter Ele pode ter uma message Ou ele pode ter um Não Ele sempre vai ter uma message Mas essa message Ela pode ser um átomo Que vai ser o timeout Ou Ela vai ter um Uma message Que vai ter O primeiro elemento Vai ser o delay Aí ele está dizendo aqui Ixi Que coisa horrível Porque o elen rmessage1 Não vai ser delay Vai ser o valor do delay Porque em lx A gente conta do zero Mas veja Essa aqui é uma boa definição Tem tudo Que Ele Ele Leve a tudo em consideração Nesses dois casos aqui Ele vai dar uma coisa Ó Teve caso que você não lidou Então Pode dar Undefined function Teve esse caso aqui Que ele nunca vai chegar Porque se Para ele chegar aqui Para ele ter um socket Teria que ser ok Mas ok já foi lidado Nessa linha aqui Primeira Por último Isso aqui Então eu Apresentaria isso Dessa forma Primeiro Mostrando Olha Isso aqui seria um bom exemplo Da definição Handle E esses dois aqui São maus exemplos Da definição Handle E é esperado Que o sistema de tipos Com esses maus exemplos Dê um warning Dê um aviso Dizendo Olha Não está legal isso aqui Por causa do tipo Pelo que está escrito no tipo Então ele usa a informação Que está no tipo Result E a informação De que Handle Usa o result Como entrada Para dar os warnings Dar os avisos Quase terminando O Vinicius fez isso Só em 20 minutos Eu estou aqui Há 24 minutos Já explicando Aqui é um tipo Então está definindo Um tipo T Que vai ser assim Vai ser um map Né Mapeamento Full é um átomo Bar É opcional Mas se tiver Vai ser um átomo Vai levar para um átomo E pode ter algum outro átomo Qual que é Opa Qual que é Não sei Mas se tiver Esse outro átomo Vai ser inteiro É bem complexo Isso aqui Para A gente fazer Por isso Que a ideia É que seja Gradual typing Então veja Aqui Eu vou mandar Isso aqui Para o Vinicius Eu sugeria Que você Mostrasse Vários exemplos Em que De mapas De mapeamentos Em que Primeiro você mostra Os que estão De acordo Então por exemplo Um que tenha só Full E um átomo Joia Um que tenha Full e bar E um átomo Full para um átomo Bar para um átomo Joia Um que tenha Full E um átomo Outro qualquer Para o integer Joia Depois mostra Os que estão Errados Se não tiver Full Não está legal Se tiver Bar mas não For para um átomo For para o inteiro Não está legal Se tiver um átomo Mas não for para o inteiro For para qualquer outra coisa Não está legal Então mostrar os certos E os errados Para a gente saber O que é que esse tipo Aqui quer dizer Tipos graduais Então essa dúvida Aqui é Será que vai ser Gradual mesmo Ou será que Que as pessoas Vão ser forçadas A fazer Então Aí eles falam Vamos colocar aqui Um tipo Dynamic Dinâmico Ah não sei o que é Que é Põe Dynamic Então Aqui tem uma função IdWeek Que recebe Integer E manda para Integer Mas se eu coloco Aqui Que ele está recebendo Uma variável X Que eu não sei Qual é o tipo Eu digo Que o X IdWeek É Dynamic É isso? Não Não entendi Aqui completamente Se Porque ele está Dizendo que Espera integer Mas eu mandei Uma coisa Que eu não sei O que é Pode ser Que seja Integer Pode ser Que seja Não Então Com isso O tipo IdWeek Passa a ser Dynamic Agora Ah Não O próximo Exemplo Explicou Então De novo Talvez A ordem Para mim Seria melhor O IdString Primeiro Então O IdString Ele tem When Veja Que eu falei Que é Meio redundante Porque tem Aqui When Integer Então Se ele Se ele tem When É certeza Que ele só Vai aceitar Inteiro Se ele receber Alguma coisa Que não é inteira Ele vai Retornar Vai dizer Função Não definida Mas aí Se o X Eu não Sei O que É Mesmo Assim O Tipo Dele Vai ser Inteiro Mas Se eu Não Coloco O N Aqui Então O Tipo De IdWeek Vai ser Dinâmico Não Desculpa Não Tipo De IdWeek Tipo De IdWeek Aplicado A X Din Aqui O Tipo De IdString Aplicado A X Din Vai ser Inteiro Mesmo Eu não Sabendo O Tipo De X Eu Sei Que IdString Tem Que retornar Inteiro Não tem Outra Possibilidade Esse Aqui Veja Sem os Tipos IdWeek Se eu Passar Um String Ele vai Retornar String Se eu Passar Uma Lista Ele vai Retornar Uma Lista Então Se eu Se eu Pego IdWeek E Passo Para Ele X Din Que Eu Não Sei Qual Tipo Ele Vai Retornar Algum Tipo Que É O Dynamic Milestones Etapas Para A Implementação Então Aqui Olha Os Tipos Sendo Usados Internamente Pelo Compilador Já Começou A Acontecer Isso Introduzir Anotações De Tipos Apenas Nas Structs E Introduzir O Dólar O Cifrão No Para Assunções Então Quando isso Vai Acontecer Não Tem Uma Data Certa Aí Certo É Aqui Tem O Calendário Eu Não Li Ainda Isso Aqui Quem Escreveu Isso Aqui Na Verdade Não Foi José Valim Foi André Leopard Faz Parte Do Core Team DLX Aqui Um Exemplo De Código Que Contém Um Type Então Eu Estou Definindo Um Struct Chamada User Isso 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 Seria Um Caso Interessante De Mostrar Aqui Para Vocês Ficou Até Aqui Então Def Não Ix Def Module User Do Def Struct Então Estou Definindo Uma Estrutura Que Vai Vai ter Name E Age E Isso And E Aí Eu Defino Outro Módulo User Context Do Def User Name Ele Recebe Uma Coisa Do Tipo User User com O Maiúsculo Que Vai Ser Atribuído A Uma Variável User Parâmetro User E Aí Eu Coloco Eu Crio A Partir Disso Um String Chamada User Ponto NMAE Errei Aqui Menos Menos Não No caso É Um Traço Ah Isso Aqui É Um P Faltou A Chave User Ponto NMAE Menos Tem uma reunião Um e meio Não Ainda Temos Tempo User Ponto Edge Esse aqui Tá certo Fecho Aqui End End Olha Aqui Ele não Deu Um erro Ele deu Um warning Dizendo Olha Era pra Ter Um Name Quer dizer Ele não disse Que era pra Ter um Name Ele disse Que não Ele não sabe O que é Name Não Ele não sabe O que é NMAE Ele sabe O que é Age Ele sabe O que é Name Mas NMAE Ele não Sabe Mas ele Não deixou Eu Não escrever Isso aqui Então Eu posso Fazer Assim Eu posso Criar User Name Adolfo Isso funciona 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 E depois Eu posso Colocar User Context User Name Deixa eu Colocar Aqui O V3 Ele diz Não sei Quem é NMAE Você queria dizer Name Provavelmente Se está explicado Aqui Desse jeito É porque Será que Apareceu Direito Nem olhei Se estava Aparecendo Direito O código Aqui Para Todo mundo Deixa eu Voltar Aqui Para Todo mundo Viu Meu código Provavelmente Aí fica Como exercício Se colocar Esse código Aqui No LX1.6 Ele Não Vai Dar Esse Warning Esse Erro Aqui Provavelmente Vai Dar Mas O Warning Não Vai Dar Se Isso Acontecer Veja Sem Eu Precisa Fazer Nada Esse É O Melhor Tipo De Resultado Do Sistema Tipos Tipo De Resultado Sem Eu Precisa Fazer Nada Ele Me Comparações Data Data Maior Essa Data Maior Que Aquela Ali Assim Ele Sabe Que Isso Aqui São Duas Structs E Eu Digo Para Comparar Duas Structs Só Que Não Dá Para Comparar Structs Para Comparar Eu Tenho Que Ter Uma Função De Comparação Então É Isso Date One Always Given Type Date One Operadores De Comparação Executam Comparações Estruturais E Não Semânticas Comparar Com Structs Não Vai Te Dar Resultados Significativos Veja Pode Até Nem Dar Erro Mas Ele Dá Um Warning Structs Que Podem Ser Comparadas Tipicamente Definem Uma Função Compare Dentro Dos Seus Módulos Que Podem Ser Usados Para Comparação Semântica Etapas Para Implementação Do LX 1.8 Então Valin Fez Essa Live Recentemente Lá No Elixir Stream Week Veja Mas De novo Não tem Ainda O Cifrão Aqui Só Definir Um Struct Definir User Não Sei Qual É O Erro Aqui Car Choice Car É Isso Aqui Aqui A Seguinte Cáusula Case Não Pode Ser Alcançada Nunca Vai Chegar No Error Por Que Ah Porque Ele Não É Error Na Definição Aqui Não É Error É É Uma Tupla Onde O É Essa Tupla Pode Ter Primeiro Elemento Ok Ou Primeiro Elemento Error Mas Você Vai No Case E Tenta Fazer Um Match Com Error Não Dá Você Tem Que Fazer Um Match Tupla Tupla Começando Começando Com Error Então Ele Já Avisa Violação De Tipos Que Já Tem Aqui Na Versão Já Vai Ter Na Versão 1.8 De Elixir É Isso Pessoal Não Sei Se Tirei Todas As Dúvidas Não Sei Se Fiquei Com Mais Dúvidas Do Que Deveria Ter Aqui No Nesse Momento Aqui Do Dos Slides Mas Eu Estou Trabalhando Com O Deixa Eu Voltar Aqui No Obrigado Cadê Ah Não Tem Home Esse Não Tem Certo Estou Trabalhando Com O Vinicius Nesse Nessa Questão Do Sistema De Tipos Quem Quiser Colaborar Entre Em Contato Com A Gente Para A Gente Pensar Um Pouco Mais Disso Quem Sabe Aí Vinicius Uma Ideia Talvez A gente Juntar Várias Pessoas Fazer Um Grupo Focal Para Elas Expressarem Suas Opiniões Sobre Sobre O Que Assistam Aí Eu Vou Fazer Um Sign In Aqui No Speaker Deck Antes Vem Que Eu Entrei Com A Minha Conta Vocês Podem Curtir Dá Uma Estrelinha Aqui Sempre Que Vocês Entrarem Vai Contar Que Uma Visualização Dá Pra Baixar O PDF Dos Slides Do Vinicius E O Vinicius Também Se Vocês Entrarem Em Contato Comigo E Tiveram Algum Feedback Para O Trabalho Do Vinicius Eu Repasso Para Ele É Isso Pessoal Um Abraço Esse Vídeo Ficou Bastante Longo Mas Foi Toda Uma Apresentação E Até A Próxima